A pedido da PF, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito contra o governador afastado do DF, Banês Rocha também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por mais 60 dias Esse inquérito investiga a suposta omissão deles nos atos golpistas do dia 8 de janeiro Enquanto isso, outro ministro, Gilmar Mendes, deu 10 dias para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco explique o porquê de ainda não ter lido o ato de criação da CPI dos atos antidemocráticos também do dia 8 O magistrado analisa uma ação que foi apresentada pela senadora Soraya Tronic do União Brasil do Mato Grosso do Sul E aí, Sacamo, CPI, Gilmar Mendes pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco para que ele dê uma posição Não, não existe o consenso dentro do governo com relação a essa questão da CPI, Diego Tem muita gente dentro do governo Lula que é duramente, fortemente contrária à instalação de uma CPI sobre os atos golpistas e terroristas do dia 8 de janeiro Não porque eles não queiram que seja examinado Mas tudo que uma parte da oposição bolsonarista quer neste momento é a criação de um palanque, de uma CPI logo no início do governo Lula Porque isso geraria um palanque E aí é aquela coisa, né? CPI você sabe como começa, é uma das máximas de Brasília CPI você sabe como começa, mas você não sabe como termina Porque ela pode ser hackeada, ela pode ser utilizada exatamente como palanque de doido como palanque de golpista, como palanque de pessoas interessadas em bater no governo Então eles querem pressionar, eles querem esse espaço na mídia para que seja dado para a voz do bolsonarismo para que o bolsonarismo possa usar isso e para que o governo do PT seja criticado Tem muitas teorias conspiratórias meio bizonhas de que foi o próprio governo que contratou atores para se infiltrar nos bolsonaristas para poder quebrar o Palácio do Planalto O que é bizarro, porque a gente estava vendo que eram milhares de pessoas lá fazendo aquele furdúncio E que da mesma forma, estamos vendo essas imagens Isso aqui, haja dinheiro para contratar ator E depois esses atores você vai entrevistá-los, você vai ver Um era militar, um era ex-militar, um era policial, um era ex-policial Outro era bolsonarista roxo Isso é um absurdo completo Mas eles querem exatamente utilizar a CPI como ponta de lança para esse discurso ser colocado na sociedade Para essa dúvida a respeito dos atos serem colocados na sociedade Outra parte dos governistas quer sim discutir a CPI Quer que a CPI seja implementada Porque acredita que através da CPI a responsabilização de Jair Boncias Bolsonaro ficará mais clara E aí eles querem isso E a senadora Soraya Troni que ela pediu para o Supremo Quer que a CPI seja implementada da mesma forma que foi implementada A CPI da pandemia Vamos lembrar que tanto o senador Randolfo Rodrigues quanto o senador Putz, esqueci o nome dele agora Mas o senador Randolfo Rodrigues e o senador que é por Goiás O Cajuru? Cajuru, Jorge Cajuru, obrigado gente A cabeça é grande, mas não guarda tudo Mas o que acontece é o seguinte O senador Jorge Cajuru, eles pediram para o Supremo Para que fosse implementada a CPI Para que o Pacheco pudesse ler a instalação da CPI Que é um direito da minoria Então há uma discussão que não vai ser finalizada agora Mas tem gente no governo que vê com maus olhos E tem governistas que vêem com bons olhos O fato é que instalada é claro que ela vai ser usada Como palanque do bolsonarismo também Vamos para o próximo assunto Sakamoto, o ex-presidente